An, 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 an Ihihihihihi Pelos acessos nés Toma, toma Vai, vai que eu quero Anota pra que não esquece Bota a mão na cara e faz escama de bandido Ela toda panta e gosta de correr perigo Eu sou maluqueiro, tô fuga na madrugada Passando a mais de mil Eu quero pé anota pra brava Bama de bandido safado, bigodinho de canária Tatuagem no pescoço, doziu na metralha É desse jeito que ela gosta, putaria e aventura Sobe lá minha garota, sabe que é só loucura Vou lá na viatura, tipo aqui na cintura Não pode não ter nada, se não tem bilhão na escura Vou lá na viatura, tipo aqui na cintura Não pode não ter nada, se não tem bilhão na escura É desse jeito que ela gosta, putaria e aventura Sobe lá minha garota, sabe que é só loucura Vou lá na viatura, tipo aqui na cintura Vou lá na viatura, tipo aqui na cintura Vou lá na viatura, tipo aqui na cintura Não pode não ter nada, se não tem bilhão na escura Quebrando todas as balanças de Recife Bota a mão na cara e faz escama de bandido Ela toda panta e gosta de correr perigo Eu sou maluqueiro, tô fuga na madrugada Passando a mais de mil, eu quero melhorar A mão na de bandido, safado, bigodinho de Pianalha Tatuagem no pescoço dozinho na metralha É desse jeito que ela gosta, putaria e aventura Sobe na minha garota, sabe que é só loucura Bota na viadora, te toca e na cintura Bota na viatura, te toca e na cintura Bota na viatura, te toca e na cintura Bota na viatura, me toca e na cintura É desse jeito que ela gosta, putaria e aventura Sobe na minha garota, sabe que é só loucura Um cara na viatura, um cara na viatura, um cara na viatura Um cara na viatura, um cara na viatura, um cara na viatura Kevin Nobit, quebrando todas as balanças de Recife É sucesso, já tá cheio de fugações